Fala meus amigos, uma boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui para o canal Sítio H Fernandes E no vídeo de hoje pessoal, estou aqui no nosso galinheiro aqui, mostrando mais um lote aqui De galinhas poedeiras da raça Embrapa 051, aqui tem Embrapa 051 Nós temos também Isabral aqui, Label Rouge, tem uma galinha Label Rouge Tem um galo índio, índio gigante E é isso aí, você que está entrando no meu vídeo agora, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva Dê o like, ativa o sininho para todos, comenta, tá bom? Venha fazer parte desse canal, que é o canal Sítio H Fernandes Pessoal, o canal Sítio H Fernandes é voltado sobre a criação de suínos Sobre a criação de galinhas caipira Sobre todo o manejo de galinhas caipira Sobre a criação de suínos, das melhores genéticas Sobre os galinhas poedeiras, da raça Embrapa 051 Isabral, Label Rouge E sem mais delongas no vídeo de hoje, eu vou mostrar aqui um pouco desse nosso manejo Aqui no Sítio H Fernandes Mostrando aqui mais um lote para vocês Que eu adquiri agora, né, de galinhas poedeiras Já estou preparando aqui já O, né, o galpãozinho dela Estou fazendo outro grande Lá no sítio Para Para a gente Comprar 100 pintainhas Embrapa 051 Para a gente fazer a nossa primeira experiência, né Com galinhas poedeiras Embrapa 051 Que é muito boa Que é uma galinha Muito boa poedeira, né A postura dela começa nas 21 semanas Vai até as 90 semanas A postura total dela dá de 400 a 400 ovos Todos ovos grandes, né Aqueles amarelos As galinhas híbridas De muita qualidade A Embrapa 051 E a Isabral também Muito procurada, né Label Rouge também As galinhas Muito procurada pelo Pelo esses Essas pessoas que criam, né Que tem fazendas Sítio Então você Você que mora no sertão Mora num Sítio Na fazenda Tem interesse em adquirir galinhas Diferentes Galinhas poedeiras Nós temos aqui a pronta entrega, tá bom É só você falar comigo Fazer a sua reserva Que vim buscar Tem que vir buscar aqui Se você quiser 10, 15 frangas Eu separo pra você, tá bom É, a gente Faz parceria com a granja 3 climas Aqui em Itapipoco E lá tem muitas opções, né De galinhas Todas na postura, né Embrapa 051 Tem a Isabral Tem várias qualidades lá Mas pra mim A melhor Que tem mais qualidade É a Embrapa 051 É uma das melhores poedeiras Que temos aqui no Nordeste Entendeu Então eu indico pra você Tá aqui, ó Essas aqui, ó É Embrapa 051, viu Mas se você quiser Adquirir Umas 10 ou 15 frangas Tudo na postura A gente já tem já Então você quer fazer aí Um manejo aí Pra todo dia ter 20, 30 ovos Por consumo Aqui Todo dia aqui Tem o que? Tem de Em média de 8 a 10 ovos, ó Só nesse meu lote aqui, ó Então Ovos eu não preciso comprar, né Entendeu? Então se você quer fazer Esse E aí E aí E aí